Música Muito bem pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui neste canal. Eu sou Adriano Barbosa e hoje nós vamos continuar nessa jornada sobre Excel para construir o nosso conhecimento. Nós estamos construindo o nosso conhecimento do nível mais básico até o mais avançado nessa jornada onde eu disponibilizei uma série de episódios, uma série de vídeos na qual eu deixo na descrição desse vídeo que vocês estão vendo aqui agora o link que vai levar vocês aí para essa playlist com todos os vídeos da série também um link para te levar no episódio anterior e também um link que vai te levar para o material complementar que é essa planilha que vocês estão vendo assim como também um ebook totalmente gratuito que você pode clicar e baixar e está tudo certo. Se você ainda não conhece essa jornada, se você não conhece o meu canal se inscreve já, toca o sininho e me acompanhe nessa série. E eu vou te dizer que existe uma série de vídeos antes desse que foi ao ar explicando todos os conceitos passo a passo, aba por aba dessa planilha que vocês estão vendo aqui. inclusive no episódio anterior a gente viu sobre soma Cs a utilização de duas variações, o soma C e o soma Cs que é uma função utilizada para somar conjuntos testando determinadas condições e além disso a gente fez um exercício bem legal simulando aqui uma situação prática de utilização dessa função, além de outras funções que a gente já aprendeu no decorrer dessa jornada. Se você está comigo nessa jornada, você já sabe que agora eu vou fazer a introdução do conceito que nós vamos ver hoje, que é validação de dados. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é validação de dados como fazer isso, na sequência vocês vão fazer o exercício e a gente vai se ver novamente no próximo episódio. Então vamos lá, vamos continuar aqui a gente vai ver sobre validação de dados o que é validação de dados? A validação de dados, dependendo do conceito, o contexto que você está ela pode significar várias coisas mas aqui no Excel, quando a gente fala de validação de dados a gente está se referindo a um processo que o próprio Excel disponibiliza para nós um recurso que você pode criar determinadas validações de dados para sinalizar para você se o dado que foi preenchido naquela célula ele é válido ou não. Então o Excel já faz a validação com base em algumas regras que você estabelece, que você pré-determina. Um exemplo aqui, as planilhas que a gente utiliza no dia a dia elas servem para nós como banco de dados. o que que é um banco de dados? É uma série estruturada de registros aonde você vai criar por linha uma informação, um registro representando alguma coisa como por exemplo, dentro de uma agenda telefônica, que é o exemplo aqui nós temos o registro 2, por exemplo e toda a linha desse registro 2 é referente ao contato daquela pessoa então nós temos essa informação o registro é uma linha inteira com todas as colunas que existir referente a um indivíduo ou alguma observação uma entidade uma pessoa, pode ser um evento, pode ser um determinado produto, serviço, enfim qualquer coisa então é uma entidade então essa linha inteira é um registro e aí cada coluna é uma variável um atributo referente àquela entidade então você vai ter lá no exemplo aqui a gente tem 3, nome, registro, nome, telefone e aí isso compõe a nossa base de dados é uma tabela de uma base de dados é exatamente desse formato e aí esse formato também é conhecido como formato long porque a tabela em um banco de dados ela vai crescer verticalmente ela vai ficar longa para baixo então a gente chama esse cara aqui de long de long é de grande para baixo, comprido e existe um outro tipo de dados que estaria invertido onde eu teria o meu registro em uma coluna ou seja, a coluna 1 seria os valores de um determinado indivíduo e cada linha seria um atributo esse modelo seria um modelo wide porque ela cresceria para a direita aqui na horizontal ele não é muito utilizado porque para você fazer análise depois em uma tabela que esteja no formato wide vai ser muito difícil porque a maioria das ferramentas de softwares como Excel, planilhas ferramentas de análise de dados elas vão tratar geralmente os dados no formato long daí fica mais fácil você resumir os valores depois na prática enfim, eu fiz um parêntese aqui eu acabei entrando nesse assunto de tabela wide long mas para explicar para vocês o que era um banco de dados e aí então é comum a gente definir bancos de dados dentro de planilhas do nosso dia a dia para resolver determinados problemas de negócio, problemas pessoais porém a gente entra aí quando a gente tem uma estrutura de banco de dados dentro de uma planilha onde você alimenta e não tem muitas regras qualquer um pode alimentar essa planilha enfim ainda mais se tiver compartilhado entre várias pessoas e não tiver uma regra muito clara definida vai começar a ter um problema de padrão se os dados não respeitar um padrão futuramente a gente não vai conseguir fazer análise um exemplo prático disso acontecendo obviamente aqui é hipotético mas isso acontece na prática inclusive eu já vi bastante disso na minha experiência no meu dia a dia você tem aqui categoria e valor categoria de produtos e valor e aí você tem lá um apontamento que foi feito na base de dados e aí aqui foi escrito móveis móveis em maiúsculo móveis com acento móveis sem acento móvel escrito errado móvel escrito mais errado ainda então a gente tem aqui uma série de categorias praticamente cada linha está com uma nomenclatura diferente e aí você perde a questão de a possibilidade de agrupar esses dados no futuro por quê? porque se eu tiver vários cada linha tem um tipo diferente de texto como eu vou agrupar elas por um texto que seja igual não existe texto igual aqui então eu não consigo agrupar eu tenho que fazer a minha análise nessa granularidade que está aqui ou nesse detalhamento que está aqui aí fica muito ruim aí eu vou ter que acabar tratando o dado fazendo a correção ajustando vendo se está muito se está todo mundo certo manual é um trabalho árduo e aí obviamente então para evitar que esse problema aconteça você dispõe desse recurso de validação onde você define categorias válidas referente a isso e depois você utiliza essas categorias pré-definidas para validar os valores de uma célula beleza? muito bem e aqui o exemplo nós temos algumas categorias válidas onde eu coloquei móveis brinquedos eletrônicos e aqui a gente tem um exemplo de células sendo validadas então aqui ó móveis está validando beleza móveis observem que está móveis maiúsculo o Excel ele acaba não diferenciando maiúsculo e minúsculo porém ele fornece daí a gente já viu antes funções para tratar essa questão de diferenciar maiúsculas e minúsculas isso não seria um grande problema porque eu poderia depois facilmente criar uma nova coluna e converter todo mundo para maiúscula ou para minúscula e aí eu tenho todo mundo igual então esse não é o problema mas ele valida para mim se eu escrever qualquer coisa aqui que não seja móveis exatamente igual a gente está vendo aqui ele não vai deixar eu preencher ele vai ativar ali um alerta ele vai sinalizar a célula com um erro nesse caso essa validação foi configurada para que ele mostre que essa mensagem falando que o valor não corresponde às restrições ou seja a validação que a gente fez eu posso repetir eu posso cancelar e aí beleza eu cancelei ele volta ao valor que tinha aqui antes e o mais legal é que ele sugere para nós uma lista para você selecionar os valores e aí então fica mais fácil para quem está preenchendo para quem está fazendo o preenchimento das informações e também evita a questão desse problema que a gente viu aqui de criar várias categorias ao gosto do usuário ou da pessoa que está preenchendo isso então aqui só sintetizando essa questão que eu falei quando você tem muito registro e muitas pessoas inserindo dados você pode se deparar no futuro com esse problema onde você tem três categorias reais aqui dentro tem móveis brinquedos e eletrônicos e aí você acabou tendo aqui se for contar os valores únicos se a gente aplicar aqui mais uma dica para vocês eu quero remover se tem valores duplicados eu vou fazer aqui só para dar um teste só para fazer um teste removi aqui beleza eu tenho 15 valores distintos ou seja semanticamente são só três categorias mas eu acabo tendo aqui 15 valores diferentes por digitação errada nesse outro exemplo eu não consigo fazer isso porque minhas células estão validando então aqui esse é o conceito de validação de dados dentro do Excel e vocês vão ver que tem uma série de opções diferentes de validar e chegou a hora da gente colocar a mão na massa e ver como faz para validar isso antes de vocês irem para os exercícios eu vou mostrar aqui primeiro como que é a validação e falar um pouco das opções depois vocês fazem os exercícios então aqui nesse exemplo eu tenho uma série onde já está validado mas se eu quisesse aplicar uma validação aqui nessa célula que eu estou aqui embaixo e não tem a validação primeiro eu poderia arrastar a célula de cima que o Excel já vai copiar a validação para a célula de baixo porém se eu quiser criar uma validação do zero como que eu faço eu clico na célula que eu quero validar eu vou aqui na aba dados você geralmente quando entra no Excel está na página inicial você muda para a aba dados e então você seleciona a opção validação de dados e aí você tem aqui a opção validação de dados e aí abre-se essa aba com as configurações da validação o que a gente pode validar aqui primeiro qual é o critério de validação que a gente quer usar eu quero utilizar qualquer valor esse é o padrão eu quero utilizar eu quero validar se é número inteiro se eu marcar isso ele só vai deixar preencher naquela célula números inteiros isso é legal para você evitar você pedir para preencher em uma coluna número e as pessoas preencher letras isso é possível validar aqui então você vai configurar isso de acordo com a sua necessidade inteiros eu posso especificar o valor entre uma determinada faixa de mínimo e máximo eu posso especificar o valor que não está entre aquela faixa que é igual a que é diferente de então a gente pode aplicar várias regras semelhantes às regras de C que a gente viu lá na função C para cada um então são vários tipos eu não vou passar um por um porque se a gente for ver aqui vai dar uma combinação tremenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 você tem 8 opções aqui e talvez cada uma dessa tem mais umas 8 e a gente ficaria aqui nesse vídeo eternamente vendo as possibilidades então você precisa primeiro passo se planejar saber o que você quer fazer em termos de validar os dados definiu a estrutura de dados que você precisa que alguém alimente ou o que a sua planilha precisa ter você planeja isso qual tipo de dado vai ser em cada coluna você vem aqui e faz a validação já planejado então nesse caso eu quero inteiro eu vou colocar inteiro no caso do exemplo a gente quer validar se o valor está numa lista então eu vou permitir valores da lista e aí esse valor da lista é aonde que está esse valor da lista está aqui nessa fonte eu vou selecionar o intervalo que eu quero que valide então posso selecionar essa planilha eu posso selecionar outra planilha então geralmente a gente cria uma aba onde eu vou colocar ali os parâmetros as configurações e eu uso essa aba para fazer a referência aqui e depois eu deixo ela oculta na planilha enfim para os usuários não precisar ficar conhecendo isso então beleza eu selecionei a fonte onde eu quero buscar a lista para validar e aí só vai ser permitido lançar valores que estão naquela lista você pode ignorar os valores que está em branco que é o caso padrão se vocês vêem ali nas células pintadas ela aceita valor branco e nulo se eu desmarcar a célula precisa obviamente ser preenchida uma vez que o usuário entrou na célula ele não consegue mais sair dela se não tiver preenchido um valor então tem que entender cada caso é um caso e aí eu tenho a opção de deixar a venda o menu suspenso ou não eu posso não sugerir aquela lista vamos supor que eu tenho um intervalo gigantesco que eu estou validando de regras de uma lista eu posso desmarcar para não ficar carregando toda hora que o usuário clicar na célula então vai depender também da necessidade de cada um e aí você tem aqui uma mensagem de entrada que ela é mostrada quando você coloca o foco na célula então você pode colocar um título dizer ó essa célula que você entrou ela está com a validação por exemplo eu estou aqui atenção a célula que você entrou possui uma validação por gentileza segui-la ou colocar ali a informação que você quiser eu vou só alertar aqui que a a célula possui uma validação e aí eu posso dar um alerta de erro também eu posso configurar inclusive o erro eu posso habilitar aqui mostrar alerta de erro após a inserção de dados ou posso não mostrar isso e aí qual é o tipo de erro é um aviso é um parar que é o erro mesmo é só uma informação vai depender também de como você quer tratar isso vou colocar um erro e você pode colocar aqui ó é dado inválido por favor preencha um valor da lista então está ali e aí a gente vai testar essa validação nessa coluna final então quando cai o foco ali já tem uma mensagem ali atenção a célula que você entrou possui uma validação beleza se eu escrever aqui qualquer coisa ele já vai me dar aqui ó dado inválido por favor preencha um valor da lista repetir e aí eu vou pegar aqui o valor da lista pegar aqui um valor da lista e ele vai aceitar perfeito está válido vamos lá na validação de dados novamente eu vou alterar isso daqui para ele não ignorar os brancos e aí vocês vão ver que agora eu preciso se eu apagar eu não consigo ele deveria não validar agora ele está validando quando eu tento sair da célula depois que eu dei a edição ele vai pedir para mim preencher um valor então se eu colocar vazio não aceita porém se eu clicar fora também não aceita e aí eu tenho que cancelar o cancelar ele deixa eu sair então se eu entrei e saí cliquei no cancelar ok a célula continua em branco são alguns detalhezinhos das validações do Excel dito isso mostrado todo esse conceito para vocês chegou a hora mais importante que é a hora do exercício para você validar aí a sua fixar né validar aí a sua a sua seu conhecimento então aqui a gente vai ter uma 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 tabela onde nós vamos preencher determinadas validações conforme as regras então eu peço que vocês pausam o vídeo faça a validação e depois acompanha comigo a resolução dos exercícios bom vamos resolver juntos agora aqui o exercício continuando nosso trabalho primeira coisa que eu vou fazer aqui é um ajuste nessa tabela de referência colocando uma opção não informado em respeito informado em respeito aí as pessoas que não desejarem por exemplo informar o seu sexo aqui nessa nossa base de dados fictícia ok então tem um valor aqui para ser validado então nós temos aqui né algumas regras que já foram sugeridas então vou fazer aqui na primeira linha né de cada uma depois bastaria a gente arrastar para todo para toda a planilha vou fazer em algumas depois eu arrasto para as demais conforme a necessidade então primeira coisa selecionar o intervalo como eu mostrei para vocês antes eu fiz um planejamento antes do que eu queria e agora eu vou testar aqui então primeira coisa validação de dados qual é o tipo que eu quero validar número inteiro vai ser o número do registro que está entre pelo menos eu não quero que digite 0 então eu quero de 1 até vamos supor que eu vou ter ali mil linhas 999 9 seria o suficiente qualquer coisa além disso eu não vou especificar poderia deixar em branco também para validar somente para baixo então validou a regra tem que colocar o máximo então posso extrapolar aqui vários 9 também não teria problema nenhum beleza então se eu colocar aqui menos 1 não vai dar certo se eu colocar 0 não vai dar certo se eu colocar 1 vai passar então já tem a primeira validação o nome a gente pode validar textos aqui também então validação de dados qual que é o tipo eu quero validar comprimento do texto então eu quero um texto com até 40 caracteres mas eu quero um nome eu posso ter um nome aqui com uma letra posso então eu vou colocar aqui talvez uma letra no mínimo e no máximo 40 ok fechou então agora a gente tem aqui se eu colocar já vai passar se eu colocar nada passa também se eu colocar número também passa porque o número é convertido em texto automaticamente se eu extrapolar aqui para mais de 40 aí não vai passar vamos ver aqui beleza e é isso agora a sexo a gente vai validar com base naquela lista que eu coloquei ali então validação de dados valores que está numa lista como a gente já fez no exemplo antes aonde eu quero qual é a lista que eu quero validar essa daqui feito isso ok então a gente tem aqui uma opção de validação que você pode utilizar para selecionar e também para preencher idade aqui é inteiro então a gente vai fazer a validação de idade é legal porque a gente pode fazer essa validação especificando alguns critérios de número inteiro qual é o mínimo de idade eu tenho idade zero não tem então o mínimo vai ser um qual que é o máximo eu tenho eu posso ter ali pessoas com 300 anos que a gente conheça não então a gente pode colocar aqui no máximo talvez 110 120 anos eu não sei se alguém não conhece ninguém que tenha vivido mais que 120 anos mas a gente pode colocar essa restrição de novo lembrando que isso vai depender muito do seu cenário da sua regra do que você quer validar então está ali eu poderia colocar uma mensagem também dizendo o intervalo que foi validado é de zero a tantos para facilitar também para quem está usando a planilha e aí fica mais claro data de nascimento a gente valida também validações do tipo data então data beleza eu quero aqui a data inclusive eu posso validar é um início e fim também se for o caso eu só vou validar que eu quero ser uma data está pedindo para mim aqui uma data tem que especificar um valor então eu vou colocar é uma data que está maior do que 01 do 1 de 1900 que é a data inicial que o Excel considera como data se vocês lembrarem lá do episódio que a gente viu data e hora cálculo quando uma data não existe ele considera o dia 01 do 1 de 1900 ou seja a contagem de datas no Excel é a partir dessa data então qualquer data que eu colocar aqui vai validar beleza se eu colocar 01 de 1800 ele vai me dar um erro porque só começa a validar em 1900 beleza é isso mesmo e aí a gente pode colocar aqui validação do tipo hora o início de um turno por exemplo qual que é o valor o valor é hora tem que ser aqui a hora inicial tem que ser entre aqui que é 07 e também não pode ser depois do que é 08 ah o fim agora vou validar aqui também ah não pode ser lançados datas ou horas que estejam entre só pode ser lançados horas na saída entre 11 e 12 horas por exemplo e isso ajuda muito a evitar valores inesperados na sua base salário que é um decimal então a gente vai validar aqui qualquer valor decimal ah eu no mínimo aqui tenho que ter 100 reais por exemplo no máximo aqui eu tenho 100 mil sei lá estou extrapolando aqui alguns valores só para a gente testar então um real não valida se eu colocar um milhão também não vai validar opa validou um milhão aqui validou também eu acho que eu coloquei esse valor na validação vamos conferir deve ter colocado um milhão vou colocar aqui menos agora beleza se eu editar aqui tem que me dar um alerta ok e por último aqui uma opção de lista sim ou não então a gente pode validar validação de dados qualquer valor não eu quero um valor que seja de uma lista e aí está entre sim sim e não não me recordo muito bem de como que é a validação no texto está junto talvez eu devo utilizar um pipe aqui sim vamos ver não validação de dados fonte sim personalizado sim e não também não vamos colocar uma lista aqui sim e uma lista não eu vou ficar devendo para vocês essa fórmula eu me lembro que tem uma opção que você valida dentro da validação de dados com base em valores digitados quando as opções são menores mas eu não estou lembrando desse item agora então a gente vai fazer aqui a validação e a gente vai selecionar uma lista e eu vou selecionar o intervalo onde eu tenho sim e não e está tudo certo a gente está validando sim e está validando ou não se você sabe qual é a opção que faz a validação direto sem precisar criar uma lista colocando na própria configuração da validação deixe aí nos comentários para ajudar mais as pessoas e também para mim conhecer essa funcionalidade era esse conteúdo que tinha para o episódio de hoje a gente viu sobre validação de dados isso ajuda muito no dia a dia eu espero que ajude você também a fazer as suas validações eu espero ver você no episódio um grande abraço e até mais